Abstrai! Bom dia, pessoal! Hoje eu vou dar uma talk de acessibilidade em sites. E vou me apresentar agora. Oi, todo mundo! Eu sou a Gabriela. Eu trabalho aqui na Codas há aproximadamente um ano e cinco meses. Fiz estágio aqui na parte de desenvolvimento. Agora eu tô mais no time de UX e UI. Então, eu já andei aí por bastante coisa. Meus contatos, basicamente, o Git, o meu e-mail, quem quiser o Dribbble também, tá? Minhas coisas de UI. Mas vamos lá. As motivações dessa palestra foi, inicialmente, porque eu sempre quis fazer uma coisa que fosse pra todo mundo. Não só pra um público específico, pra uma galera mais nichada. Quis sempre atingir mais pessoas. Outro ponto também, foi uma palestra que eu participei na Women Dev Summit, que é um encontro de mulheres, onde outras mulheres também dão palestras. E, do ano passado, teve um pouco dessa pauta de acessibilidade. Então, meio que deu um incentivo, assim, pra eu fazer a minha própria palestra. E o terceiro foi que o Facebook, aparentemente, notou isso, e começou a me flodar de conteúdo sobre acessibilidade. E eu fiquei, meu Deus, beleza. Só vamos. Bom, o foco da Talk, eu vou passar algumas ferramentas, algumas dicas, bem por cima, só pra vocês saberem no caminho das pedras. Assim, vocês conseguirem saber por onde começar a tornar o site de vocês mais acessível. Porque não é uma coisa, assim, tão simples. Quando você vai começar, se você não tiver uma base, parece que tem muita coisa e, sei lá, você não vai conseguir abranger tudo. Enfim, essa também não é a ideia. Um disclaimer é que, como eu falei, como eu vou passar dicas e ferramentas, eu não vou conseguir abranger tudo. É muito difícil você abranger tudo, tem muitos conteúdos pela internet, tem a própria documentação do W3C. Então, vale a pena dar uma procurada. Mas, por que que é importante ser acessível, né? Bom, em 2010, no censo, ficou bem explícito que aproximadamente um quarto da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Pode ser divisão, pode ser deficiência física, qualquer coisa, basicamente. E, bom, esse outro dado de 2016 mostra que 116 milhões de pessoas aqui no Brasil estão conectadas. e, dentro desse grupo, existem as pessoas com deficiência, que possuem algum tipo de deficiência, ou até mesmo algum idoso que tem alguma dificuldade quando ele vai acessar algum site, por exemplo. Então, quando você pensa que tem tudo isso de gente, essas pessoas querem acessar o site e querem consumir como qualquer outra pessoa. Elas não querem se sentir excluídas dentro da comunidade. Então, por que você não vai atender ela, sabe? Ela é uma pessoa assim como você. Bom, para começar aí, realmente, agora os passos, vou começar passando algumas primeiras dicas para vocês conseguirem tornar o site de vocês mais acessível. Essa talk, exclusivamente, eu foquei mais na parte web, mas algumas coisas você consegue aproveitar, tanto para aplicativos, tanto para a parte desktop. Bom, e, antes de tudo, é bom falar desse termo aí que estava um pouco em alta nesses tempos, que é empatia. Que é você se colocar no lugar de outra pessoa e saber o que ela passa, as dores que ela sente. Então, nesse caso aqui, eu diria que você tem que ser empático com qualquer pessoa. Mas, quando você pensa na acessibilidade, você tem que ser empático com aquela pessoa que tem um pouco mais de dificuldade de utilizar as coisas do dia a dia. Vai ser um pouco mais difícil para ela para fazer qualquer coisa, porque o mundo não está adaptado para ela. E, bom, quais usuários têm em mente? Quando a gente fala em acessibilidade, é complicado, porque cada tipo de deficiência vai exigir um tipo de adaptação para o seu site. Então, se você conseguir classificar quais são os seus usuários, quais tipos de deficiência você quer atender, que tipo de ferramenta você quer deixar disponível no seu site para que eles consigam usar melhor, seria o ideal. Porque você não vai conseguir abranger todo mundo. Você vai ter que focar em alguém e em alguém vai acabar meio excluso. Mas, sempre tenha em mente quem que vocês vão atender. Bom, uma das primeiras dicas aí é experimente ser seu usuário com deficiência. Por exemplo, um idoso. Um idoso possui algumas deficiências conforme o tempo. Ele vai perdendo pouca visão, as habilidades dele. Então, o que você pode fazer, por exemplo, é começar a acessar seu site com zoom. Se o seu site funciona com zoom bonitinho, parabéns. Porque, hoje em dia, é uma coisa que as pessoas meio que falam, ah, deixa aí, né? Ninguém vai usar e tal. Mas, sempre tem aquela pessoa que vai usar, que vai precisar dar zoom ou tirar o zoom e fazer alguma mudança que você não estava esperando. Você acaba deixando meio de lado porque você não considera interessante. Mas, sempre tentem atender a todo mundo. Bom, uma das experimentações que é muito legal de se fazer é navegar no seu site utilizando só o teclado. Então, você vai usar a hierarquia do seu HTML, a hierarquia do seu site para você conseguir acessar tudo que está ali disponível na sua tela. O que eu deixo de dica e que é muito importante é que sempre deixe o core, as coisas principais do seu sistema, muito fácil de acessar pelo teclado. Existem informações que você pode acabar deixando de lado, mas deixe sempre as funcionalidades principais acessíveis a esse tipo de navegação. Como eu disse anteriormente, utilize o navegador com zoom. Existem muitas pessoas que utilizam com zoom. Eu mesmo, às vezes, eu uso com zoom. Tem site que não sei o que acontece. A galera deixa, tipo, fonte 9. Só não dá. Bom, hoje em dia, existem ferramentas que você consegue simular a visão de daltônicos, os vários tipos de daltonismo que existem. Então, se o seu site já estiver em produção, já estiver no Hiroko ou alguma coisa da vida assim, você consegue testar, só passa a URL nesses sites, você consegue ver se as cores estão visíveis e elas entregam aquilo que elas tinham que fazer, o papel da cor. Isso é muito importante porque existem cores que elas não são seguras. Então, uma pessoa que talvez tenha um daltonismo, ela não vai conseguir diferenciar se estiver muito próxima de outro tom de cor. E outro ponto é estude como o seu site é lido em leitores textuais. As pessoas com deficiência visual, elas usam leitores de tela que eles vão navegar hierarquicamente pelo seu site. Então, se seu HTML estiver meio bizarro, se a ordem dos elementos não tiver sido tratada da melhor forma, você vai tornar a vida dessa pessoa horrível. E ela provavelmente não vai usar seu site. Mas por aqui, enfim. Você já entendeu mais ou menos quem é seu usuário e você sabe minimamente suas dores. Mas, ah, o que eu faço agora? Bom, comece com pequenas alterações. As alterações que você vai conseguir fazer com o menor esforço. O mais básico de todos, que todo mundo deveria usar. Que está na documentação do W3, mas as pessoas simplesmente deixam de lado. Porque, pra quê, né? O alt, você consegue deixar... Colocar a descrição da imagem. Por exemplo, coloquei a imagem tag, um cacto, bonitinho. O ideal seria que você descrevesse a aparência visual do cacto. Não só falar, é um cacto. Descreva como é que esse cacto é. Aqui eu coloquei, desenho de cacto em um vaso rosa. Isso já entregou a mensagem, já entregou o porquê do cacto. E o alt também ajuda em casos que sua imagem, por exemplo, não carregue. Se a imagem tinha que entregar algum tipo de conteúdo, alguma coisa, o texto está ali como suporte caso tudo dê errado. Então, isso é muito bom também. E hoje em dia, o Google usa o alt na parte de SEO. Então, sites que tem o alt tudo certinho, ele também considera. Isso pra poder alavancar e tornar seu site mais bem colocado lá. Ah, inclusive, se você não coloca, você vai ficar um grande nada. E a pessoa não vai saber o que estava ali. Então, ela só vai ignorar. E se tinha alguma coisa importante na imagem, você perdeu. Outra coisa importante é a navegação com teclado. Como eu disse... Ai, meu Deus. Ok, não está indo. Enfim, alguns sites... Antigamente, eu não sei o que está acontecendo agora com o Behance, mas o Behance é um portfólio onde as pessoas colocam suas artes e tal. Mas, antigamente, você conseguia fazer a navegação hierárquica pelo teclado muito bem. Eu não sei se vai dar para ver. Mas, ele conseguia mostrar de uma maneira muito fácil como é que você chegava para fazer um projeto novo. Então, ele navegava pelo menu primeiro. Você conseguia passar por aqui. E isso, em leitores de tela, é falado ao usuário. Então, por exemplo, se aqui está escrito for you, ele ia falar isso para o leitor de tela. Então, a pessoa com deficiência visual, ela ia saber o que está acontecendo ali. E uma coisa legal na navegação desse site aqui, por exemplo, é que ele navegava em blocos maiores e depois ia quebrando. Então, por exemplo, se a pessoa quisesse entrar nessa parte aqui, que é a parte de trabalho em progresso, ela conseguia saber que aqui existe um bloco de vários links e ela conseguia entrar nesse bloco. Ou não. Se ela quisesse, por exemplo, só passar, ela passava desse bloco para cá com muita facilidade. Ela não ia precisar passar em cada item dessa parte de progresso porque eles já pensaram nisso. Eles pensaram na ordem de navegação para essas pessoas. Outra coisa que é muito importante, não crie formulário sem label. Isso aqui é um problema muito grande porque as pessoas, normalmente, hoje em dia, tem aquele conceito Ah, vamos deixar sem label porque fica mais bonitinho, o formulário fica mais diferente, fica moderno. Mas o placeholder, se você coloca, por exemplo, só o nome, senha no placeholder, ele não é lido por esses leitores de tela. Então, a pessoa não vai saber o que se trata aquele formulário. Então, hoje existem algumas técnicas de como que você faz isso, de colocar label, tirar label, mostrar na hora que você quiser ou não. Então, eu acho legal procurar isso porque é muito chato você pensar que a pessoa não vai conseguir, por exemplo, logar no seu site porque você tirou a label. Você queima seu site todinho porque você tirou um campinho, uma coisa bem simples, sabe? Bom, outra dica. Garanta o contraste de texto entre o fundo e o texto. Hoje em dia, eu acho que não mais tanto, mas antigamente acontecia mais de deixar a cor de fundo parecida com a mesma cor do texto. E isso é ruim até para a gente. Se você ver um site desse, alguns deixam cinza sobre cinza, você não consegue enxergar direito a informação. Então, por exemplo, se você tivesse que abrir o site em uma apresentação assim de slides, talvez nem aparecesse informação porque não tem contraste. E como eu disse, algumas cores elas não são seguras. Então, vale a pena você testar para ver se essas cores realmente conseguem trazer o contraste esperado para o seu texto na hora que ele vai ser exibido. O area label e a tag i. Quando você vai usar ícones, normalmente a gente usa o i. E o ícone, normalmente, a gente acaba usando sem label, sem nenhum texto de apoio e tal. Então, o ideal é você conseguir usar o area. O area é um conjunto de métodos e ferramentas que ele permite que leitores de tela consigam passar para esses usuários que usam ele. O que está escrito ali, o que é aquele elemento, de uma outra forma. Ele funciona meio que o alt, só para qualquer elemento, qualquer coisa. Ele tem uma descrição bem boa. O bootstrap, ele já usa o area por padrão. Então, se você usa o bootstrap, ele já está lá dentro, é só usar. Mas se não, você consegue baixar e colocar no seu projeto de uma forma bem fácil. Então, aqui, por exemplo, se tivesse só um ícone aqui de minimizar, você conseguiria deixar ali no area o que ele significa e a pessoa que estivesse navegando pelo teclado ou se estivesse usando um leitor de tela, ela iria saber o que está acontecendo ali. Algumas outras mudanças. É legal você alertar sobre efeitos que possam causar ataques de epilepsia antes dos efeitos acontecerem, porque, né, você não quer que seu usuário morra ali por causa do seu site e nem acontecer um análise ruim com ele. Isso, inclusive, é uma coisa muito importante porque você pode levar um processo por causa disso. Então, se tiver um efeito, alguma coisa assim que você acha que pode causar, então você pode procurar na internet o que causa. É bom colocar, porque evita maiores problemas. Quando possível, tente colocar algum texto ao lado do ícone. Isso tanto para pessoas com acessibilidade, que precisem disso para ter mais acesso ao seu site, quanto para qualquer outro tipo de pessoa, porque, às vezes, o ícone não é claro para todo mundo. Então, você colocar o texto perto do ícone, dá aquele suporte e você garante que a pessoa não vai perder, não vai saber o que fazer ali só porque você não deixou nenhum texto, não deixou nenhuma outra dica. E não dependa só da cor para transmitir uma mensagem. Cada pessoa pode enxergar a cor de um jeito, cada pessoa interpreta de uma forma, se estiver em outro país pode significar outra coisa. Então, não dependa só da cor para entregar uma mensagem. Cor é só um dos elementos que você usa para poder dar cara, dar visual e entregar uma mensagem do seu site ou de qualquer outra coisa. Agora eu falo das adaptações de média esforço, que são adaptações que podem levar um pouco mais de tempo para fazer. É legal você dar opções de contraste do seu site, porque, às vezes, a pessoa não consegue enxergar uma cor, mas ela enxerga outra. Então, por exemplo, o site da Go, ele tem, se não me engano, quatro tons de contraste. Então, que as pessoas que têm daltonismo ou algum tipo de deficiência visual, elas já conseguiriam ali ter uma liberdade de escolher uma cor que elas conseguiam enxergar e assim elas continuariam usando o seu site sem o menor problema. Outra coisa é criar legendas para vídeos e imagens. isso é muito importante porque, às vezes, a pessoa pode ser surda e aí ela não vai saber o conteúdo do seu vídeo. Então, se você descrever seu vídeo ou sua imagem, é uma forma de você conseguir entregar isso a elas também. E o plus disso também é que o Google, ele tem algumas ferramentas que você consegue também impulsionar seu conteúdo por causa disso. Então, ele consegue, ele tem algumas ferramentas que detectam essa descrição de vídeo, ele faz uma assimilação. Então, se você usar as tags do HTML certinho, isso acontece da melhor forma. Outras mudanças é usar a pontuação correta. Hoje em dia está um pouco na moda usar hashtag para tentar não definir o gênero das palavras, mas isso atrapalha muito na leitura das telas porque o áudio ali, ele não vai saber tratar aquilo, não vai saber, fala para a pessoa o que está acontecendo ali. Então, se você colocar um olá com um arroba, por exemplo, vai ficar bizarro. Vai ficar só um negócio e a pessoa falar, o que é isso? Se ela não está muito inteirada pela internet, ela não vai saber o que significa. Descreva melhor seus botões, botões que tem a descrição de tipo, clique aqui, aqui aonde, sabe? Não é muito legal. Descreva o comportamento que você espera que o seu botão vai fazer e vai levar para algum lugar. Por exemplo, o seu botão, se você clicar ali e vai adicionar um novo funcionário, coloca novo funcionário. É bem melhor isso, ajuda bastante, isso até é uma questão de UX. Tentem descrever melhor botões e links de vocês. Aumentar a área de cliques de botões e links. Link eu acho que é até um pouco mais difícil, a questão de... Você vai ter que alterar o tamanho das fontes do seu site, mas de botão você consegue controlar. Não tem necessidade de deixar botões tão pequenos, porque isso atrapalha até no celular. Então, se você acabar deixando, ah, eu quero deixar pequenininho ali, que eu quero fazer um negócio mais minimalista, todo diferentão e tal, pensa que vai ter pessoas que podem ter um dedo mais gordinho, que talvez elas não usem exatamente o mouse. Enfim, pense em todo mundo. E o Aria Landmarks, como eu falei, ele é um conjunto de métodos e ferramentas que você consegue colocar no seu site para conseguir descrever alguns elementos, tipo modal, botão, textos, tags, para as pessoas que usam os leitores de tela. Aí você pensa, beleza, eu fiz tudo isso. Se eu fiz tudo isso aqui, meu site vai estar acessível, né? Não necessariamente. Tem muitas outras métricas que vale a pena você procurar por aí, porque tem muita coisa pela internet, como eu disse, são vários tipos de deficiência, você tem que escolher qual que você quer. Então, uma forma de você conseguir checar a acessibilidade do seu site é você testando, você pegar e se colocar no lugar do seu usuário. Às vezes isso não é possível, porque às vezes eles usam alguns aparelhos mais diferentes, uns notebooks já adaptados e tal, mas se você conseguir fazer essa ação do seu usuário, já ajuda bastante. Testar com o seu usuário final, se você tiver a oportunidade de conseguir testar, seria o cenário ideal, porque você vai saber se realmente está atendendo aquilo que você se matou de fazer e tal, se você pensou nele, e isso é muito bom. E hoje existem alguns verificadores de acessibilidade. Deixa eu sair aqui. Como, por exemplo, o Google, ele disponibilizou nas audits dele, essa parte aqui de acessibilidade, que mede algumas métricas, que está na documentação do W3C e tal. Então, por exemplo, se eu rodar aqui, ele vai fazer uma série de testes, então vai ficar rodando, tem pin e tal, não sei o quê. E no final ele te passa um relatório falando do que você pode melhorar, o que é uma boa prática ou não, o que você fez de bom, o que você não fez de bom. E aí ele te dá uma nota no final disso tudo falando do que pode melhorar ou não. Se o site está atendendo também a uma média, uma métrica que ele institui aí para estar legal. Deixa eu ver se termina aí. Acho que vai demorar um pouquinho, depois eu mostro. E bom, acho que eu encontro as informações de como tornar o meu site mais acessível. Existem diversos sites, diversas plataformas, livros e etc e tal. Eu acabei reunindo algumas aqui que eu achei legal. A W3C, ela tem o WCAG, que é um site só para isso, tem vários tipos de recomendações, métricas, documentações, tudo o que vocês podem usar para diversos tipos de deficiência e a melhor forma de você tornar o seu site mais acessível para todo mundo. O iArea, como eu falei também, ele... Eu não me lembro mais se ele é mantido pela W3C, mas enfim. O Inclusive Design Toolkit é da Microsoft. É o toolkit que a Microsoft usa para a parte de acessibilidade deles, então tem diversas coisas lá. Se você não sabe por onde começar, eles já te dão ali de mão beijada o que você pode fazer para começar a deixar seu site mais legal. E o Accessible Colors é um site que você consegue ver se sua cor é acessível ou não. Então ela fala as métricas, fala o contraste, se passou ou não e tal. Você consegue testar aqui, consegue testar a fonte e é bem legal. Eu recomendo isso quando vocês vão usar uma cor mais ousada, tipo amarelo, verde neon, alguma coisa que vocês não tem certeza se vai dar certo. Bom, eu vou passar um bônus aqui que foi uma das coisas que acabou me incentivando a fazer essa palestra. Tem uma desenvolvedora no iFood, a Juliana, ela é especialista na parte de mobile. Ela já deu essa palestra sobre acessibilidade dentro do iFood diversas vezes, então... Eu acabei deixando o link na minha palestra, depois eu compartilho em algum lugar aí. Ela fala de como que foi implementado dentro do iFood essa parte de acessibilidade. Antigamente eles tinham, só que não era o melhor dos mundos, então ela já era meio que expert nisso, já tinha estudado sobre. E ela fala de uma forma bem real, no projeto de uma empresa grande, de como que foi implementar tudo isso. Porque acabou partindo dela essa vontade de tornar o iFood mais acessível, né? Porque essas pessoas com deficiência também queriam acessar, queriam usar. Para elas, ela falou uma frase que era bem interessante, que para as pessoas que têm deficiência, quanto mais fácil for, melhor. E o iFood já propunha isso para as pessoas que não têm nenhum tipo, então por que não atender essas pessoas que têm algum tipo de deficiência, sabe? Então eu super recomendo, é fácil de achar essa palestra, mas enfim, vai estar no meu link. E basicamente é isso, se alguém tiver alguma dúvida. Bem breve. Sim. Sim. Obrigada. Ah, verdade. Bom, rodei aqui no site da Gol, deu 51, 51 é tipo, mais ou menos. Então, como você pode ver, ele passa uma série de coisas, ele escreve bem, fala o que você pode fazer, te passa a solução, te passa tudo. Então, essa aqui eu acho que é a forma mais fácil de você pegar e falar, o que eu posso começar, por onde eu começo. Pega o Audit e já começa a dar uma olhada e vê se vale ou não a sugestão e já aplica no seu site. O Audit também tem diversas outras coisas, parte CEO, web design, enfim, você pode aplicar para qualquer outra coisa. Mas é muito legal, eu recomendo a ferramenta, nas pessoas que usam a acessibilidade muito a sério, assim, elas acabam usando um pouco o Audit para ver se está passando ou não, se está tudo certo. Mais alguma dúvida? Alguma coisa? No caso, você falou do formulário sem os labels lá, que ia ficar muito ruim, mas aí ia para usar o área label? Você conseguiria usar? Sim. Eu recomendo ela ter um label mesmo. É, o melhor do mundo é você colocar label. Hoje em dia, o que eles estão fazendo é você, por exemplo, você acaba escondendo, na hora que a pessoa der foco, esconde a label, o que seja. Mas existem técnicas para você não deixar sem label, o importante é você colocar de alguma forma a label ou área, alguma coisa que identifique que aquilo é um form e é um input, você tem que colocar alguma coisa e a informação certa. Então, acho que dá, sim. O área, talvez, o leitor de tela não esteja configurado para pegar. Então, e o label, provavelmente, ele vai estar configurado para ser um elemento da página. Sim. Já deu com a TBL e o leitor já vai estar acostumado. O área é meio que... Vamos adaptar aí, já que... Vamos dar uma forma, uma solução para a galera, já que eles não estão usando da forma que eles esperavam há mil anos atrás, sabe? Eu ia falar um pouco, te perguntar qual que é a sua sugestão para a gente defender a importância da acessibilidade para quem vive de hype. Então, do tipo, ah, é porque eu quero meu site, meu produto é extremamente minimalista. E minimalista não é acessível na maioria das vezes. Então, assim, como que a gente chega com um lugar que, de repente, tem esse mindset e defende a importância de acessibilidade? O que a gente precisa estar manido de informação? O que a gente precisa levar, de repente, de dado, métrica, para a gente defender que a acessibilidade é importante? O que eu faria, por exemplo, numa empresa, é você levantar quem são seus usuários. Você buscar nos seus usuários esses grupos que têm algum tipo de deficiência, por exemplo. E, assim, o minimalismo, se você usar ele do jeito certo, você consegue trazer todas as ferramentas e todos os elementos que você tem disponível para deixar seu site acessível, sabe? Não é porque ele é bonitão, legal, está no Awards, está no Dribble, está no Behance, o que seja, que ele vai ser, tipo, ah, sou só bonito, não sou útil. Então, o que eu faria é fazer um teste de usabilidade, faz um teste para ver quem é seu usuário, monta suas pessoas, levanta esses dados. Se você ver que, realmente, existe um grupo grande, leva os dados do Brasil, sabe? Tem muita gente, tem muita, muita gente. Foi um quarto da população em 2010. Imagina hoje em dia, já teve, tipo, várias doenças, hoje em dia está tendo aquela onda de antivacina. Então, está crescente essa questão de pessoas com mais deficiência, por diversos motivos. Então, se você consegue ter muitos dados, é difícil de você lutar contra, sabe? Porque você está tentando fazer todo mundo, todas as suas pessoas, todas as pessoas que vão consumir seu produto, acessar. Ela vai gastar dinheiro, vai comprar produtos, assim como você. Ela é uma pessoa, ela é um ser humano como qualquer outro, sabe? Ela quer acessar o site como qualquer outra pessoa. Então, se você limita isso, é como você excluir, se é a da sociedade. O que não é legal. Todo mundo fala, ah, eu sou empático, eu sou legal, não sei o quê. Mas, principalmente nessa parte do site, você deixa, você dá o mínimo para ele conseguir acessar? Eu acho que esse é mais o discurso, você tem que acabar levantando os dados e mostrar para eles. Porque, meio que, você lutar contra os dados e coisas que já tem, é mais difícil. Tipo, é uma fatia, claro, sofrateramente, deixa, some. Exato. A questão do iFood era essa também. Eles tinham público, eles focaram mais na parte deficiente visual, que eles tinham público muito grande, com deficiência, e eles não atendiam direito. E aí, tinha um usuário deles, eu não vou lembrar agora o nome, que ele reportou, tipo, mandou o maior relatório para o iFood, e falou, não, eu não consigo usar, que não sei o quê, eu sou muito frustrado. E o iFood acabou estudando o caso dele, e expandiu isso, e depois eles conseguiram trazer uma solução bem legal para todo mundo que tinha deficiência visual. Então, você pensa que o iFood, eles ganharam muito dinheiro em cima disso depois, porque eles perdiam um público muito grande. Tinha um público muito grande que tinha algum tipo de deficiência, e não usava por simplesmente não ter suporte, sabe? Então, doía no bolso deles, depois que eles fizeram essa mudança. Foi bem legal, e a empresa hoje defende isso, e levanta a bandeira. E a Juliana, que faz parte lá do iFood, ela expande isso para tudo quanto é lado que ela vai, e eu acho bem legal. É isso. Alguém tem? Eu acho que eu acho que é legal também para a acessibilidade, e isso que eu estava lendo, sobre ruas, na verdade. E quando você tem também, resolve um problema de acessibilidade, que é um caso mais extremo, também se resolve outros problemas dos não deficientes que eu comum. No caso da rua, ele dá o exemplo de rebaixamento das guias, da cadeirante. E resolveu, porém, nessa, o problema de quem era carregador, que tinha aqueles carrinhos, o agir das bairros e tudo mais. No caso de vídeo, às vezes a gente não consegue, por exemplo, ver um vídeo sem... com áudio. Então, a legenda também é uma coisa que pode ajudar. Sim. Isso também é uma alavanca do negócio. Com certeza. Com os usuários. Primeiro, parabéns, eu queria que eu levei uma palestra. Obrigada. Isso não faz parte do meu dia a dia. Inclusive, é muito maneiro ver que tem gente que se preocupa com isso que é assim. Só que eu não vejo isso sendo muito discutido. E até acabando chegando até a gente que se envolve o dia a dia. E aí, eu queria saber qual é a sua impressão geral da discussão do tema em empresas, em times de UX, de design e tal. Se as pessoas estão conseguindo levar, levantar essa discussão e ganhar. Ou está sendo uma coisa assim, tem uma pessoa ali, sozinha, brigando, sozinha. Bom, a impressão que eu tenho, principalmente depois da palestra, na palestra rolou uma discussão sobre isso também, é que são pessoas específicas, por exemplo, a Juliana era do time de dev, ela não era nem do time de usabilidade. E ela que levantou, falou, gente, por que a gente não atende essa galera, que é deficiente visual e tal, não sei o quê. Então, o que eu vejo hoje em dia é que a comunidade são pessoas muito específicas que acabam levantando isso. E o que eu acho, o que eu vejo, é que essas pessoas, pelo menos, tentam espalhar de alguma forma. Depois da palestra dela, eu tentei levantar o máximo possível, compartilhar nas minhas redes sociais. Nos projetos que eu faço no dia a dia, eu tento, de alguma forma, trazer essa questão da usabilidade, acessibilidade, deixar de uma forma bem fácil para qualquer tipo de pessoa, porque não adianta o seu site, sua aplicação, ser só bonita, sabe? Ela tem que ser útil e você tem que atender o seu público. Uma pessoa com deficiência, ela faz parte do seu público. Se ela estiver dentro, você tem que atender. Então, o que eu acho é que, por exemplo, hoje vocês participaram dessa palestra aqui e vocês já souberam mais ou menos do assunto. O que eu acho interessante, se cada pessoa conseguisse compartilhar um conteúdo, cada pessoa fizesse a sua parte, isso ficaria um pouco mais claro na sociedade que você precisa dar uma atenção, sabe? Se cada pessoa fizesse um partizinho, ou seja, uma coisinha assim, a gente consegue mudar pouco a pouco, porque não é uma pauta muito que está, sei lá, no top, não sei o quê, o que seja. Mas eu acho que se cada um fizesse pelo menos um pouquinho, já dava para começar a espalhar dentro das empresas e mudar essa cultura, sabe? De, ah, vamos fazer o mais fácil, vamos fazer o que é o mundo ideal. Vamos atender o mundo também que não é o ideal. Copia a tag do Bootstrap e tira o área. Exato. Ah, para que serve o área? Ah, não sei, então só tira. É, não é legal. Tem eventos de acessibilidade que só discutem isso, entendeu? Sim, sim. Um deles é a Link, que acho que o meu último patrocínio que patrocinou foi a Falks, que é uma empresa especializada para fazer a conversão de escritas em libras. E, assim, a pergunta é quantos de nós, envolvidores aqui, conhecemos esse tipo de evento? Porque, na real, quem acaba indo para esses eventos são as pessoas que têm assistência. A gente acaba linkando muito a acessibilidade para a pessoa com assistência. Na real, a acessibilidade é o valor para qualquer tipo de usuário, né? Sim. Quando você torna o seu site acessível, você torna ele acessível para qualquer tipo de dispositivo, por exemplo. Com o computador, para o mobile, para um tablet, para um celular que tem uma conexão de dados muito baixa. Tipo, é para esse tipo de público. Acho que a gente tem que mudar esse mindset e realmente vender a acessibilidade com um valor agregado para qualquer tipo de usuário. Porque, senão, a gente acaba só falando de deficiências e aí, a real é que as pessoas não têm esse mindset que não tem. Com certeza. Sim. É, é isso. Você passa a ter essa perspectiva do Facebook e eu acho que, assim, talvez a gente consiga levar mais para as empresas. Ah, vocês estão perdendo dinheiro. Com certeza. Seria muito legal se as empresas fossem pelo lado. Ah, não, a gente vai melhorar essa acessibilidade, mas, geralmente, consegue algum progresso quando o cliente não tem. Essa palestra, ela fala do quanto o iFood perdia, perdia, tipo, milhões, não era pouco, por não atender o pessoal com deficiência. Então, se você mostrar um vídeo desse, eu acho que já dava um meio impacto, sabe? Porque não é qualquer empresa, é o iFood. É uma empresa muito grande. Mas é isso. Aplausos. 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 Aplausos.